Vamos ali, beleza? Vamos ali instalar um suporte de TV, suporte de TV simples, tá? Vamos acompanhando um pouco aí, alguns perrenguinhos normais do dia a dia, né? É, o que a gente pode enfrentar do diante do dia a dia. Então aqui vou instalar um suporte de TV simples e vou mostrar aqui, ó. A chuva, né? A chuva tá, agora acho que deu uma melhorada. Então vou acompanhando aqui. Eu acho que aqui vou ter que andar com o guarda-chuva, não tô lascado aqui. Beleza? Vamos lá. Fui. Aqui é um suporte de TV simples. Meu guarda-chuva fica aqui já no carro. Eita, a chuva tá demais, hein? Não tá temporal, mas também hoje vai ficar o dia inteiro assim, ó. Vou separar ali minhas... Eita, misericórdia. Dá um pulo aqui. Ah, ainda bem que eu tô com essa bota. Essa bota, nossa, essa bota aqui é boa, hein? Meu, não tá molhado meu pé aqui dentro, ó. Fiz um serviço ali de água, já andei na chuva aqui, ó. A não ser que caia por aqui, né, ó. Se cair por aqui, beleza. Mas aqui, ó, meu pé tá sequinho lá dentro. Vamos dar um pulo aqui. Botinha boa, cara. Botinha boa. Isso aqui eu gostei, ó. Meu pé tá sequinho lá dentro, ó. Aqui eu vou só separar... Eu vou só separar o... Furadeira, bucha e parafuso. Eu acho que é na parede lá. Só vou separar e colocar naquela mala ali, ó. Deixa eu fazer aqui com... Segurando o guarda-chuva, tudo aqui vai ser difícil. Ih, Zé, ele forja. Ixi, acho que vou ter que me molhar um pouco, não tem jeito não. Ai, devia ter... Separado antes, né? Mas não dava, eu tava lá no cliente. Vamos levar o meu... Talvez eu precise ou não, não sei. Uma extensão. Minha furadeira. Buxas. Parafuso e... E esse nível aqui. É o que eu vou precisar pra agora. E, logicamente... Opa, nossa. Agora se não molhou... Meu Deus do céu, vai molhar um pouquinho. Também pisei ali, mas no ar, bota que aguente. O cinto do Batman. E a mochila. Meu Deus do céu. Meu celular vai estragar as caras chuvas aqui. Deixa eu enxugar meu celular que molhou tudo aqui. Guardar a chuvinha. Não vai ter jeito não. Hoje vai ser andar com o guarda-chuva. Ah, ali tá de boa. Tá cheio de mata aqui. Cortaram as árvores aí. Será? Acho que é. Entender esses condomínios aqui. Deixa eu ver qual que é o apartamento. Ah, tá bom. Obrigado. Não vai ter jeito não. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito não. Não vai ter jeito não. Tá que eu vou pegar isso. PEM hoje o filho doongo. Talvez tenha jeito não. Hã. Existe. Ai, me por favor. Vixe, agora começou a ventar Ventinho frio hoje Misericórdia, semana passada Calorzão lascado Aí hoje, chuva e um pouco de frio Aí não tem saúde que aguente Eu acho que chegando em casa hoje Eu vou tomar até uns Tomar algum remedinho Pra gripe Eu tô achando que hoje Acho que hoje eu fico gripado Se eu colocasse uma capa de chuva Será que seria melhor uma capa de chuva pra mim andar? Porque se eu tiver que levar a escada, né? Um dia de chuva Aí acho que uma capa de chuva ia ser ideal, né? Nossa Será que eu tô com meus panfletos? Não lembro se eu repus os panfletos Repus, ó Olha, olha gente Olha ali que eu vou mostrar Olha aqui, ó Olha o tanto Olha o tanto de caixinha de correio Olha o tanto de caixinha de correio Olha o tanto de caixinha de correio Oi, bom dia É, eu acho que vou deixar aqui fora o guarda-chuva Vou deixar Tá molhado? Se você pôr aqui dentro Eu também pode pôr Não, tá molhado Vai escorrendo água Pode colocar na sacada Deixa ali Acho que ninguém pega não, né? E essa chuva, é? Tá, tá Bastante Isso, é Vamos lá Esse quarto desse menino Do meu né É essa TV Tá bom Eu acho, ele marcou a altura E a E fez um Onde ela vivia o final dela Mas você não acha que tem que centralizar ela Na cama Não ficaria melhor? Olha É gosto Se ele acha que fica pra cá é melhor Essa parte aqui, ó Que ele colocou aqui, tá vendo? É, eu também não sei se centraliza Não, aqui Aqui tá quase na ponta Da cama E a TV é grande, ó Então acho que a TV Deixa eu ver Lógico, a maioria das vezes A maioria dos clientes pede pra centralizar Eu acho Agora se o cliente fala O pessoal fala Não, eu quero pra cá E ele sozinho Perder essa TV aí, já Deixa eu ver aqui Tem 90 Um metro Basicamente É Um metro Ó, a cama em si A cama em si Vamos colocar ali na parede Encostado Vai Ó, um metro e quarenta Então a TV tem um metro Se você dividir Vai sobrar 20 centímetros pra cada lado Da cama, ó Isso 20 aqui e 20 lá Eu acho que tá bom É Aqui pra baixo Aqui pra baixo Aqui assim, ó É Normalmente toda vez que eu vou em quarto A maioria dos quartos é pra cima É Mais alto Eu vejo que a minha TV também Ela tá alta Por conta do... Mas tudo bem Pode seguir a medida dele? Não, pode seguir a sua Ah, então eu centralizo 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 aqui com a cama Então Tá bom então Então eu centralizo Deixa eu pegar o... O suporte Ele nem vai ver E aí ele deita Pode deitar lá com ele Pode... Você acha que o suporte Que ele comprou E esse aguenta essa TV? Isso aqui aguenta Diz que o vendedor Diz que sim Aguenta sim Que até, ó 5 polegadas É Até 5 polegadas, ó Eu falei Murilo Mas é tão pequenininho Esse negócio Provo ao vendedor Não aguenta? Aguenta Averta sim Tá? Tá bom Eu vou lá Vou instalar essa TV Ele comprou esse... Esse cabo HDMI Só que ele falou Que no computador dele Não entra isso aqui Será que tem como A gente comprar Um... Um adaptador? O computador dele Não tem HDMI De entrada? Tem, mas eu acho que Essa entrada Ele falou que não serve Deixa eu ver Ah, será que na TV Que não tem HDMI? Não, na maioria das TVs tem Se eu achar Se eu achar Na zona dele aqui O computador... Mas os computadores Tudo tem entrada Gente, eu vou... Vou instalar esse suporte de TV Aqui Essa parede aqui Tá? Depois eu mostro Como ficou aqui Beleza? Só que eu vou mostrar Às vezes o caminho O perrengue O chuveiro Tá bom? Vou instalar aqui Já já eu mostro O chuveiro Vamos lá. A bucha ali passou, virou. Tem uma parte ali que a parede está um pouco oca, então eu vou ter que trocar a bucha. Vou colocar essa aqui, a parede oca. Vou ver se os outros, acho que estou vendo que vou ter que trocar os outros também. Vamos lá. 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 Puxa que veio, não tá legal, tá girando, passando. Eu vou trocar. Eu vou colocar esses aqui, esses modelo aqui. Vou trocar logo tudo já. Vou trocar logo tudo já. Beleza, troquei o parafuso, usei a chave ajustada e deu um apertinho final com o alicate ali, ficou bom. Vou colocar a TV agora. Graças a Deus ficou no nível. Vou dar uma organizada aqui gente, TV instalada, tá? Vou pegar o suporte aqui e vou embora. E receber, né? Ó. Tá prontinho, tá? Só pôr o cabo da energia aqui atrás. Ó, se ele quiser... Aqui tá inclinado, tá? Tá. Se ele quiser reto, é só pôr essa pecinha aqui atrás, lá da TV, ó. Que é uma dupla face. Uhum. Tira, põe, tira outra fita e cola lá na TV. Uhum. Tá. Tá bom? Tá. Se ele quiser, reta. Uhum. Ou se ele quiser inclinado, é só deixar do jeito que tá aqui. É só pôr aqui atrás, ó. Ó. Ah, tá. Entendi. Só pôr. Tá. Mas eu acho que vai ficar inclinado, porque mais alto assim... É. Reto não é muito... Eu não acho muito legal, né? Uhum. É. Tá bom. Aí ele vai ter que, de qualquer jeito, ele vai ter que usar. Vai fazer uma ligação aqui pra esse... É. Esse fio da TV. Apesar que ali... Ah, não. Aqui só tem uma, né? Ele usa a extensão, né? Que alcançava ali, se quisesse. É. Mas aí... Ou ele vai ter que fazer um filtro de linha. Ou puxar uma extensão aqui. Aham. Aí... É. Aí ele... Vamos lá na máquina. É... É... É no cartão, né? É. Vou pegar a máquina aqui já, então. Deixa eu ligar aqui. O sinalzinho tá um pouco fraco, mas acho que vai. Finalizei aqui, gente. Esse bora parece que parou de chover. Parece que parou de chover. Parece que parou de chover. ali. Deixa eu ver se não tiver ninguém aqui. Acabou. Vamos pegar uns panfretos aqui. Vamos fazer captação de cliente. Opa. Aí. Ok, ok. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Não, não, é divulgação do meu serviço. Acabou. Parou de chover, acho que está bem fraquinho, não abri o guarda-chuva não. Mais uma captação de cliente, uma garoinha bem fraquinha, é de boa. Opa. 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 Sai por aqui. Vou abrir aqui. Opa. 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 Cheguei. Deixa eu guardar as coisas aqui. Opa, gente. Beleza? Então, essa aqui foi a instalação desse suporte de TV, tá? Aqui foi cobrado R$180,00 mão de obra, tá? Pra instalar o suporte de TV, tá bom? Tudo depende também do região, local, suporte, tá? Suporte articulado, normalmente eu cobro um pouquinho mais Da região, os valores tudo altera, tá bom? Mas aqui, pra mim vir fazer a instalação do suporte de TV, aqui, tá? Ficou em R$180,00, tá? Mão de obra Aqui o cliente quis parcelar Parcelamento Como eu já disse algumas outras vezes Parcelamento, eu não assumo Eu não assumo taxa de parcelamento, tá? Taxa de parcelamento, eu não assumo, tá bom? Eu já tenho a minha A maquininha cobra a taxa de passar o cartão, né? Debt ou crédito Eles vão cobrar E se eu parcelar, assumir tudo Eles cobram ainda a taxa do cartão A taxa normal da maquininha, né? De passar o cartão Mais a taxa de parcelamento Então, ali no caso Parcelou, o cliente vai assumir a taxa de parcelamento Eu fiquei com a taxa só de passar o cartão, tá? Foi a taxa do crédito, tá? Então, parcelamento Aí o cliente, eu mostro lá pro cliente, ó Duas vezes aceitando Três vezes tanto Eu mostro pro cliente Ele vai ver Ah, beleza Depende do valor Vai dar Cinco, dez reais a mais Valores alto Vai ficar um pouquinho mais, tá? Mas a taxa de parcelamento Os juros de parcelamento Eu não assumo, tá bom? Beleza? Então é isso aqui Aqui Mão de obra 180 reais pra instalar Esse suporte de TV aqui Beleza? Valeu Fui Até a próxima Tchau